Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Onde um ex-presidiário foi perseguido e morto a tiros na porta da casa da sogra Os assassinos estavam em um carro não identificado quando efetuaram o disparo Segundo a polícia, o crime possui características de acerto de contas Quem conta essa história é ele, o caçador de almas Valdir Adriano, na tela do Namira O projétil deflagrado foi encontrado por crianças deste residencial da Zona Sul após o tiroteio As marcas dos disparos ficaram na parede dos blocos O lugar virou palco para constantes trocas de tiros entre rivais do tráfego O alvo da noite desta segunda-feira foi Luiz Henrique da Silva Dantas, o balão, de 27 anos O tiroteio se concentrou nesse trecho aqui do Prozamin do Mestre Chico que fica na Praça 14 O tiroteio foi tão intenso que vários carros foram atingidos Esse aqui, por exemplo, ficou com três marcas aqui na lataria e outras tantas lá dentro na carroceria Mas ele não foi o único a ser atingido não Esse outro veículo aqui também foi atingido na janela e ficou com o vidro totalmente destruído A vítima ainda tentou fugir aqui pelos blocos do Prozamin Mas foi alcançado justamente no momento em que chegava no apartamento da família O corpo ficou jogado na escada de acesso Segundo o familiar, informou que ele já saiu da prisão faz pouco tempo, uns dois meses Então ele já tinha sido preso por tráfico e saiu dois meses e aconteceu isso agora De acordo com a família, o homem tinha saído da prisão há poucos meses Respondeu por tráfico de drogas e homicídio Para a polícia, o assassinato de Balão pode ter sido motivado por um acerto de contas O caso é investigado pela polícia civil Balão ficou furado, né? Balão foi furado Balão agora tá murcho Dois meses que tinha saído da cadeia Aí você pode dizer assim Ah Luiz, a gente conviveu com o Balão desde que ele saiu Tinha dois meses que ele tinha saído Ele tava mudado Virou um homem de família Tava procurando trabalhar Tava procurando um novo caminho Tava buscando uma nova solução Vem pra cá, baixinho, vem pra cá O baixinho tem uma coisa aqui que a gente fala Deus perdoa, mas a criminalidade... Fala aqui no meu microfone, mas a criminalidade... Anota Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota Meu amigo Interessa O camarada procurou um novo caminho? Eu digo uma coisa Né? Não é falando aqui besteira não Mas a maioria dos camaradas que entram pra igreja Muitas das vezes não chegam a morrer Mas o caboclo que diz que tá mudando... Né? Mas a criminalidade percebe nenhuma mudança Os camaradas vão lá e vão acertar as contas Ei! Você que tá com a tornozeleirinha eletrônica Que conseguiu sair da prisão Cuidado, viu? Cuidado Você pode ser a próxima vítima Quer continuar vendendo droga? Quer continuar nesse mundo aí? Cuidado Você pode ser a próxima vítima E sabe o que é que fica mais... O que me deixa mais nervoso O que mais me deixa indignado É porque no meio desse fogo cruzado No meio desse acerto de contas, baixinho Tem gente inocente Tem família Tem estudante Tem mãe Tem gente que não precisa passar por isso Se a bala sobrou Se a bala sobrou Nos carros Imagine se tivesse gente passando na rua Gisele, você para pra mim a imagem do Valdir Adriano No momento que o William Souza Consegue focar nos carros que foram quebrados ali Que teve a vidraça danificada Que teve o chassi danificado Mostra pra mim essa imagem Pra você ter uma noção Se no meio dessa troca de tiros É que na verdade não foi troca de tiros Que um estava correndo E o outro estava atrás querendo matar Sobrou pros carros Imagine o que não poderia ter acontecido Com pessoas que estavam ali Com certeza O gente não aceita O Ricardo trocou a música? Foi? Trocou a trilha sonora? Imagine Se estivesse passando por ali Uma mãe acompanhada de um filho Tá aqui as imagens Olha como é que ficou o carro Meu povo Enche a tela aí, Gisele Conte comigo aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete marcas de tiros Na verdade são seis Não é isso? Não, são sete Meu diretor Três Seis São sete São sete marcas de tiro De arma de fogo Passa um pouquinho aqui Meu diretor Meu amigo Gisele Passa um pouquinho Pra gente ver o outro carro Que ficou danificado Né? Pra você ver Olha só A vidraça do outro carro Totalmente Quebrada Fala também Minha gente Se estivesse passando Uma criança Que a gente sabe Que criança gosta de brincar Né? Esse horário eu não aconselho Mas a criança gosta de brincar Às vezes o pai tá ali Na frente Conversando com o vizinho Imagina e se pega Numa criança É Ó Tem gente lá atrás Né meu diretor Tá ali Tem gente lá atrás Lá na janela Meu povo Meu povo Que situação O bandido Ele não vai O pessoal pensa assim O pessoal pensa Muitas vezes assim O bandido tá ali Correndo Tem outro caboclo Doido pra matar ele Aí o pessoal Pensa bem assim Ai tem criança na rua Vou ter que parar Tem criança na rua Deixa eu parar aqui Não vou poder atirar Pode passar senhora Pode passar criança Pode passar Não O bandido Ele não tem nada a perder não Ele vem pra finalizar o cara Independentemente de quem tiver na rua Ele continua atirando Continua atirando Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso Porque eu atender o telefonema Alô bom dia Bom dia Minha querida Você já está ao vivo Pode falar É Eu não quero me indicar Eu moro no que estiver Aqui próximo Ao campo do Bahia E no início A gente precisa A população tá Insignada Que agora De roubar os fios Da ligação Do bote Incrível que um marginal Desse não pega Um choque E aqui na rua 3 Aqui próximo A caixa d'água É um Não sabe Um descaso Porque a gente Não tem Uma viatura Na rua Nem nessas horas Nem outras horas É difícil É difícil Nós não podemos nem Trabalhar Como a gente Tem Vendas Não podem vender Porque Toda vez Eles venham Roubar O dinheiro Que a gente Trabalha Com tudo A senhora pode repetir O nome do bairro Novamente Sim Aqui no São José 3 São José 3 Né É Na rua 3 Próxima A caixa d'água Entendi Os camaradas estão Roubando Assaltando os negócios Roubando o fio Também É isso Isso Inclusive Aqui Vem na esquina Não tem Errado Vem na esquina Cortaram Uma senhora E a senhora Tá desesperada Que não é a primeira vez É a segunda vez Tá certo Minha querida Obrigado pela sua ligação Pela sua audiência Isso é a área da 19ª SICOM A gente vai estar entrando em contato Com o pessoal da 19ª SICOM Porque esse problema É nono Né rapaz Pelo amor de Deus 19ª é pra outro canto 19ª é zona oeste Nono É lá do Nono Jeep Próximo também É lá do meu amigo Pabllo Giovanni Pessoal da 9ª SICOM A gente vai estar entrando em contato Porque não é a primeira vez Que o pessoal liga pra lá Tá certo O próprio Pabllo Giovanni Que é o delegado Lá do Nono Jeep Já prendeu os camaradas Que eram acostumados A roubar fios Lá no São José 3 A gente precisa realmente mostrar A realidade dessa população Porque eu não admito gente Eu não admito que o trabalhador Fique das 8 da manhã Às vezes é mais cedo Das 5 da manhã Até as 17 horas da tarde Ralando pra ter o seu dinheiro E no final do expediente Vem um vagabundo E leva toda a renda do dia É inadmissível É inadmissível A gente precisa tomar providência O poder público Precisa tomar providência Não tem como minha gente O camarada rala o dia todo Pro vagabundo vir No final da tarde E roubar a renda toda A renda inteira Sendo que o camarada Corre risco de vida Se não entregar o dinheiro O que é isso meu povo Vamos mudar de música Trilha sonora Uma coisa mais alegre Uma coisa mais alegre Ricardinho Mais alegre Isso Ricardinho A gente vai falar de coisa boa Deixa eu pegar meu livro aqui A gente vai falar de coisa boa Meu povo Nós estamos durante toda essa semana Coletando o máximo de selfies Isso mesmo De selfies A gente vai tirar selfies Dia 4 de dezembro Nosso querido jornalista Investigativo e policial Roberto Cabrini Vai estar aqui em Manaus O que está trazendo meu povo? A nossa nova TV em tempo Que traz mais uma vez Esse grande jornalista Justamente para lançar o seu livro É esse aqui No rastro da notícia Roberto Cabrini Vai estar lançando o seu livro No dia 4 de dezembro Lá na Livraria Saraiva Do Shopping Manauara Às 19 horas Então você não pode perder Vem para cá comigo Vamos lançar a selfie agora A selfie no 1 No 2 No 3 Valendo Já meu povo Luiz Mas espera aí Por que eu estou tirando essa selfie? Porque se você mandar para o nosso WhatsApp Você pode ser sorteado E levar esse livro Autografado Autografado Isso mesmo Ah Luiz Mas como é que eu vou pegar meu autógrafo com ele? Meu amigo Você vai levar o livro E vai estar com ele No dia do lançamento Para receber o autógrafo De Roberto Cabrini Não é pouca coisa Meu amigo É muita coisa Tá certo? Então não perde Manda para o nosso WhatsApp 993276649 Durante toda a semana A gente vai estar coletando Tá certo? Tem que ser aquele garoto propaganda Né? Durante toda a semana A gente vai estar coletando Essas selfies E você pode ser sorteado E levar o livro do Roberto Cabrini Vem para cá comigo Que tem informação Meu povo Cadê meu diretor? É essa aqui mesmo Nós estamos pedindo a sua cooperação A sua ajuda Tá certo? Para encontrar o senhor desaparecido Lá no bairro da Raiz É o senhor Paulo André Crisóstomos da Silva Isso mesmo Crisóstomos da Silva De 42 anos Ele está desaparecido Desde o dia 16 de novembro E foi visto pela última vez Lá na rua Maués No bairro da Raiz Quem souber da sua localização Por favor, gente Liga para o 992550160 992550160 Você vai falar com a dona Andréa Se você não conseguir Falar por esse número Você pode estar ligando para o 91420384 E nesse número Você vai falar com a dona Jeanne Que também tem uma outra alternativa Gente, são três números Tá certo? O último número é esse 992299243 992299243 O senhor Paulo Andréa Tem 42 anos E está desaparecido Desde o último dia 16 Gente, quem souber Da localização dele Por favor, ajude a família A encontrá-lo Tá certo? E olha só Daqui a pouco Cadê meu diretor? Coloca aqui Não tem? Meu diretor tirou Meu diretor tirou A seguir Ó, eu vou dar uma lida aqui No livro rapidinho E daqui a pouco eu volto Não sai daí não, tá certo? 307-1120 107-1120 Tchau, tchau.